E aí galera, beleza? Boa noite. Galera, só fazer um vídeo aqui pra dizer que eu tô de volta aí, né? Fazer mais uns vídeos aí do que o pessoal pediu com as músicas, né? Já até só vem na playlist. E não tava dando pra me fazer porque... Eu tava viajando, né? Trabalhando fora e... Era raro tá vindo pra casa. Aí ficava difícil de ficar gravando. Entendeu? Mas assim, eu tô de volta aí. Vou tá fazendo aí o vídeo que o pessoal pediu com as músicas. Já só vem até na playlist. E é isso aí galera. Boa noite pra todos. E é nóis.